Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículo 57, 66 a 80. Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado, e alegravam-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai se chamar João, disseram-lhe. Ninguém entre os teus parentes é chamado com este nome? Por meio de sinais, então, perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu. João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficavam pensando. Que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e seu espírito se fortalecia. Ele vivia nos desertos até o dia de apresentar publicamente diante de Israel. Hoje, celebramos solenemente o nascimento do Batista. São João é um homem de grandes contrastes. Vive o silêncio do deserto, mas daí mesmo move as massas e as convida com voz convincente à conversão. É humilde para reconhecer que ele é tão somente a voz, não a palavra. Mas não tem medo de falar e é capaz de acusar e denunciar as injustiças até aos mesmos reis. Convida seus discípulos a ir até Jesus, mas não rejeita conversar com o rei Herodes enquanto está em prisão. Silencioso e humilde é também valente e decidido até derramar seu sangue. João Batista é um grande homem, o maior dos nascidos de mulher. Assim o elogiará Jesus, mas somente é o precursor de Cristo. Talvez o segredo de sua grandeza está em sua consciência de saber-se elegido por Deus. Assim o expressa o evangelista. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Toda sua infância e juventude estiveram marcados pela consciência de sua missão. Dar testemunho e o fez batizando a Cristo no Rio Jordão, preparando para o Senhor um povo bem disposto. E ao final da sua vida, derramando seu sangue em favor da verdade, com o nosso conhecimento de João, podemos responder a pergunta de seus contemporâneos. Todos os que o ouviam, conservavam-no no coração, dizendo, Quem será este menino? Por que a mão do Senhor estava com ele? Todos nós, pelo batismo, fomos escolhidos e enviados a dar testemunho do Senhor. Em um ambiente de indiferença, São João é modelo e ajuda para nós. São Agostinho nos diz, Admira a João o quanto seja possível, pois o que admiras aproveita a Cristo. Aproveita a Cristo, repito, não porque lhe ofereces alguma coisa a ele, e sim para que tu possas progredir nele. Em João, suas atitudes de precursor manifestadas na sua oração, atenta ao Espírito, em sua fortaleza e sua humildade. nos ajudam a abrir horizontes novos de santidade para nós e para nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 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 Se inscreva. 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 E... 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 E...